Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que façam game, mas um saludo especial para todos já sabe ser feliz e bem venido aqui ao canal e hoje vou vos dar aqui uma pequena dica, um pequeno tutorial como alimentar aqui um vídeo rápido como alimentar aqui a bacaria com robót alimentador vale, temos já aqui purinho para quitar, não necessita d'água, ratifico aí um capítulo anterior, quando instalamos aqui a bacaria, onde aqui é feito tonto, achando água, necessitamos de erva pequena parra, vamos utilizar para parra aqui este pequeno esperecedor e vamos a ser, como é, reação masclada, também para alimentar, teremos aqui uns depósitos, deixa-me apunhar aqui, não sei se viste, quando passares ao início, por exemplo, como para serem silagens, nós necessitamos de muitíssimo mais tempo e muitíssimo mais material, por exemplo, a ser esta esta encilagem, o ferimento de encilagem, já recebemos aí também o capítulo com estes remoltes e com os ajudantes. por isso, teremos que acessar, como é, deixa-me, só vamos necessitar, ponto barra, as medidas para este, só vamos necessitar, ponto de uno, isso e dá-me logo. as medidas para este, para esta máquina, que vai se encontrar lá, aqui, em Animales, aqui está, Animales, 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 aqui, esta, esta mais grande de todas, a medida é esta, que estou utilizando, um nó de barra, também tem um produto novo, que tanto podeis comprar, está, um de ensilagem, vamos lá, deixa-me ver se consigo pegar aqui, e creio que não... Desculpa? me han caído este, acima... este é de ensilagem... se pones arriba, tem duas maneiras, te pones arriba, e se queres quitar os poucos, e descarga os poucos, agora não estou descarregando por aqui, não sei se viste assim no capítulo, achei uma paca destas, agora podemos abrir e abrir, estas pacas são de pincelagem, agora necessitamos de uma paca de hieno, que tenho aqui, pacas de hieno, não, e erva, vale, hieno, mirei, que está descarregando, lá para cá, vale, por exemplo, tu agora vinas aqui, entras dentro, e controlas, como está, em termos, necessitamos de mais, hieno, o, mas, e, 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 Necessitamos de mais ensilagem para ajustar, vamos ver se conseguimos não derrar cair dentro o de ensilagem, mas espera, vai primeiro a ser uma coisa, que agora necessitamos de outro produto, agora necessitamos de outro produto, pode ser que com os 2% que nos falta, colocamos signos, eu tenho aqui um silo, eu tenho aqui um silo, carregal com um, ai, me passei, me passei, me apassou completamente, me apassou completamente, eu vos queria explicar, que era o silo, me apassou completamente, eu vos queria explicar este silo, levo a penso mineral, com remolto normal, você tem e o echas aqui, aqui leva penso mineral, Mas vamos tentar acertar com o quê? Com hierba, com hieno, com barra, com barra, com barra não, barra não vai ser possível. Vamos agitar esta arriba e esta hierba. E esta hierba. Vamos correr esta aqui. Ai, ai que vais cair. Vamos lá tentar modelar. Só vai ajustar um pouquinho e passar a chana. Vamos ver. Necessitamos demais. Mas creio que nós passamos de medidas. Nós vamos passar de medidas. Nós vamos passar de medidas. Descarregamos. Descarregamos dentro. Descender. E forragem. Não és forragem 100%. Só não está descarregando. Não aceitou mais hieno. Já não podemos repostar mais. Porque está a top. Mas eu creio que se a hora. Ele há descarregado. Solo ou hieno. Não tem os pincelos. Um momento. Um momento. Um momento. Um momento. Um momento. Pode ser. Um momento. Quase, quase, quase. Bajamos, levantamos. Quase. Depois de baixar, aumentando... Agora vai, temos 93%. Um 12%. Chega. Vou olhar para meter erva. O restante. Tenho aqui. A cada 100%. A cada 3 a verde. Já está. Já não podemos. Não podemos porque está top. Está completamente retomado. Já nos deixa descarregar já mais. Um pouco. Vamos para inclinar o lado esquerdo. Veja. Veja. Nada aqui. Deixa-nos descarregar a barra. Não. Aqui em erva. Há pouco. Nos deixa. Descarregar. Bem. As medidas. Que eu eche anteriormente. Já que me passei. Vamos lá. Já não podemos. Já não podemos. Não podemos. Tendremos. Para que puder. Tendemos que venir aqui. Já entraram. 2h. Tendemos que vir aqui. Tem que vir aqui. Agora já não está a pedir por baixo. A capacidade para mais. Só está descarregando. Descarregando. E aí não. Vamos atalentar um pouco mais. para ser 93% temos então temos muitíssima barra Temos que aumentar agora um pouco. Temos que aumentar agora um pouco mais. Anteriormente não vamos conseguir. O falho está aí. Temos excesso. Temos excesso. Temos excesso. Temos excesso. Temos excesso. Vamos sentar. Vamos aumentar com paja vamos vamos podemos aumentar ok bien para 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 ora sim ora sim já teremos então ai já rezamos claro já já está completo se virmos os animais se formos agora os animais sim para 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 já teremos a produtividade 89% bem 6% 6% acho que 11 março bem bem então amigos então chau 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 vai vai esta próxima vou até casa porque o dia 2 já já foi era bem em 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 a a a a então se a e a z a a a a em fevereiro então até a próxima amigos, tchau fui, fui